Agora sim, vamos com a história da minha amiga, minha personal trainer também. Claro que eu não consigo ter aquele corpo da Andressa suíta. Mas a Claudinha, que é a personal oficial da Andressa, convive ali com o Gustavo Lima, com a família maravilhosa. Ela foi vítima de golpistas. E ela me ligou, falou, Silvia, me ajuda, meu irmão. Eu falei, mas é na hora, essa matéria tem que passar no Brasil inteiro. Porque o Fred Teveira me parece que os golpistas não seriam nem daqui. Exatamente, geralmente é o que acontece. Eles não são daqui, eles tentam hackear contas de pessoas bastante conhecidas, com número expressivo de seguidores, para ir aplicar golpes. E o mais incrível de tudo isso é que as pessoas de fato caem nesse tipo de golpe. Eu estava até conversando com a Claudinha aqui, Silvia, porque a Claudinha é personal. Ela nunca vendeu nada no Instagram dela. E de repente ela começa a vender celular. E outro detalhe também que eu vou trazer aqui, ela vai me matar depois, mas o celular dela está todo quebrado. Ou seja, como é que vende celular para os outros, se nem um que presta ela tem, né? Então, assim, fica aqui, Silvia, o alerta. Porque a Claudinha tem essa dor de cabeça há 17 dias, né? Os criminosos, inclusive, fizeram com que ela perdesse aí bastante seguidores. Até porque os criminosos acabam xingando, destratando um fã. Aquelas pessoas que seguem ali para acompanhar os treinos. Então, o criminoso ainda prejudicou ela justamente nesse ponto aí. Agora, Claudinha, você sempre teve muito cuidado com tudo isso, com as postagens, até por ser uma pessoa pública. E aí, de repente, nunca acreditou que aconteceria isso, acaba sendo vítima de um golpe como esse. É, foi um susto muito grande. Porque, como você falou, a gente nunca imaginava que iria acontecer, né? E, de repente, meu celular, ele ficou inativo. E, naquele instante, eu já apavorei. Eu já apavorei, entrei na minha rede social e estava dando e-mail inexistente. Naquele momento, eu já vi que eu já tinha sido vítima aí desses criminosos aí. E, minutos após, eu já comecei a receber mensagens de amigos perguntando se eu ainda estava com o telefone. E eu, que telefone, gente? Não sei nem que telefone vocês estão falando. Você nunca vendeu celular? Eu nunca vendi nada aqui na minha rede social, entendeu? Aqui eu faço o meu trabalho aqui, mas a questão de venda, eu mesma nunca vendi nada. E aí, o pessoal começou a me mandar as mensagens. Aí, realmente, eu tive a certeza que tinha sido hackeado. Foi quando eu já fui procurar as medidas cabíveis aí para poder já tentar alertar todo mundo. E um detalhe importante é isso. Você foi justamente na delegacia, o que é o que tem que ser feito, né? Procurou a polícia de imediato para que as pessoas não continuassem a alesar outras. Isso. A primeira situação que eu fiz foi ligar na operadora e ir até a loja para poder saber o que tinha acontecido, né? Porque o meu telefone ficou totalmente inativo. Eu tirei o chip, eu reiniciei o telefone e ficou totalmente parado. Aí, eu fui na delegacia dos crimes cibernéticos, lá com a doutora Sabrina, registrei um boletim de ocorrência, fiz um protocolo lá no Reclame Aqui, para poder estar mandando aí para o Instagram e tentar recuperar minha conta juntamente com os comprovantes do Pix e os sinais que as vítimas estavam fazendo, né? Lá, esse pagamento e mandando comprovante lá no meu Instagram pelo direct, porque, na verdade, elas estavam achando que estavam falando comigo, né? E, na verdade, não estavam, estavam falando com os criminosos. Silvia, uma notícia agora quentíssima para você? Cadê a Silvia? Está aí ou ela saiu para beber água? Estou aqui, meu amor. Ah, meu amor, chato, vou te falar um negócio. Claudinha acaba de recuperar a conta. Mentira! Isso aí, não foi, Claudinha? Agora? Agora! É o efeito se dar de alerta o resto. Mas, claro que ela mexeu aí, foi atrás da polícia, advogados, e aí ela conseguiu. Mas ela disse, Fred, mesmo assim, eu quero fazer o alerta para que as pessoas fiquem espertas. A Claudinha, depois eu vou mostrar o seu celular rachado, mas a Claudinha nem um celular bom tem, como é que ela vai vender esse celular caro para os outros? Né? A Claudinha ganha bem, viu, querido? Não, ganhar ganha, mas o celular dela está só a chulanca, mas tudo bem. Dá certo não, Claudinha. Vender ela não vende não, vende? Vendo não, gente, eu não estou vendendo nada, aqui é só trabalho. Ô, nega, deixa eu te falar uma coisa aqui. Ó, quantos dias você passou por esse dilema aí? Porque, vamos falar uma coisa, tem pessoas que não recuperam. Sim, sim. Tem pessoas que não conseguem, o Eurico, meu amigo pessoal, meu irmãozinho de alma, perdeu o... Onde você vai com essa câmera, gente? Ficou doido? Até eu fiquei tonto aqui. Nossa senhora, tá doido, me deixa doido aqui não. O Eurico não conseguiu a conta dele, tinha 10 mil seguidores, a Claudinha tinha mais de 300 mil. É um supor que não é pelo número de seguidores, né, Claudinha? É um transtorno causado. Não, é uma história, né, então assim, o meu Instagram é um Instagram profissional, é para trabalho. Então assim, foi muitos anos para conquistar todos esses seguidores, que são todos reais. E é um carinho muito grande que eu tenho, né, então assim, ali eu tenho os meus projetos, ali eu faço, passo dicas, né, e mostro um pouco ali do meu dia a dia, ali também. Então foi, além do psicológico, emocional, financeiro, que eu deixei de receber também, né. Você chegou a receber algum tipo de ameaça, Claudinha, em relação às pessoas acharem que era você que estava vendo no telefone? Sim, muitas, muitas. O que o pessoal falava, irmão? Eu não acredito, Claudinha, eu não esperava isso de você, você é uma pessoa tão íntegra, né, uma pessoa tão séria. Jamais eu imaginava que você ia aplicar golpes, assim, aproveitando aí essa onda de golpes e você por ser uma pessoa conhecida, tá aí no meio aí de tantas pessoas queridas aí no mundo inteiro. Então eu vou te processar, eu quero meu dinheiro de volta, eu não aceito. E assim, não foi uma não, foram inúmeras, porque a pessoa que hackeou o meu Instagram, ela não se atentou que no meu perfil existe um contato. Esse contato é um contato do suporte, né, que eu tenho uma equipe que trabalha comigo, e aí as pessoas conversavam lá no direct, né, negociava o celular, fazia o pix ou o sinal, que a pessoa ali por trás, no caso, achava que seria eu, pedia um sinal para segurar o celular e falando que o celular era da minha sobrinha, né. E eu tenho uma sobrinha, gente, de três aninhos e um sobrinho de nove meses. Então usando parente e tal, enfim. Eles mandavam nesse contato, que é o meu suporte, os comprovantes e o print das conversas. Quando chegava lá, aí, né, a Joyce já falava, olha, o Instagram dela foi hackeado, coisa e tal, eu indico vocês fazerem o mesmo que ela fez, um boletim de ocorrência e denunciar essas contas. Essas contas, as quais estavam recebendo esse pix, não são de Goiânia, é de São Paulo, o Serviço de Inteligência da Delegacia... É isso que eu queria falar com você. A polícia, por exemplo, já identificou os criminosos? Sim, já, eles já estão aí, já, na mira aí, e essas contas não são de pessoas... As pessoas, elas não sabem que o CPF dela estão cadastrados no pix, elas foram vítimas também. Meu Deus, eu sei o problema. Ou seja, os criminosos passaram um pix, né, um CPF, de uma outra vítima que nem sabe que o CPF dela está rodando aí.